Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para trabalhar mais uma aula de arte? Que tal? Vamos lá? Olha só, vocês vão abrir o material na página 8. Nós concluímos a página 7 na última aula, né? E agora nós vamos trabalhar a página 8, que é o registro de fotografia. Vocês se lembram lá no início da unidade, na qual tinha aquela imagem que o Yang fez uma obra de arte no seu próprio corpo? E para ele eternizar ou para ele deixar registrado aquela obra, ele tirou uma fotografia. E aqui a gente vai trabalhar também a obra de arte através da fotografia, os registros, a fotografia como um registro, para poder guardar esse registro. E aí está dizendo assim, lápis na mão, observe atentamente esta fotografia. Então, tem ali, observa bem, ó, as cores, né? Os elementos todos dela, tá? Prestem bem atenção. Essa obra se chama O Deus da Cabeça. É uma obra de Mário Cravo Neto, tá? É uma fotografia de 1995, de brometo de prata selenizada. É o produto, tá? É preta e branca. E ela tem 96 centímetros por 96 centímetros. Não é tão pequena também, né? Então, observando essa obra, nós vamos responder algumas questões que estão logo abaixo na página 9, ó. Que, na verdade, no material de vocês, está na página seguinte. Eu estou subindo aqui, então tá logo abaixo. Então, você vai responder o seguinte. Na letrinha A. O que mais lhe chama a atenção nessa imagem? Quando você olha a imagem toda, o que mais lhe chama a atenção? Letra B. O que a pessoa fotografada está segurando na frente do rosto? E aí, quem sabe? E a letra C. Em sua opinião, por que o fotógrafo fez o registro em preto e branco? O que vocês acham? Vamos discutir para vocês responderem? Ó, esta imagem, ela foi feita toda em preto e branco, salpicadinha assim, ó. De cores mais claras, para dar a impressão, né? Porque ele coloca ali, o artista coloca no rosto um casco de tartaruga. Uma tartaruga, na verdade. E aparece só a parte de baixo do casco. Como a foto, a fotografia, está toda em preto e branco e o corpo da pessoa está toda chapiscadinha de branco, acaba aparecendo uma camuflagem, tá? Então, não aparece o rosto da pessoa, aparece o fundo do casco de uma tartaruga e as cores faz com que passe para a gente a ideia de camuflagem. Como se a tartaruga estivesse camuflando ali, tá? Por isso que ele usa essa cor, tá? Por isso que ele usa essa estratégia, tá? De preto e branco e desses chapiscos todos nessa obra. Para que a gente tenha essa imagem mesmo e essa ideia de camuflagem, tá bom? Então, ó, é super fácil de responder, então, essas questões. A primeira, que é a mais pessoal, é que você vai dizer o que mais lhe chamou atenção nessa obra. Se foram... Se foi toda a parte colorida, pintada ali do homem. Se foi a tartaruga na cabeça, tá? Você vai me dizer o que você achou mais interessante nessa obra, tá bom? Seguindo, tem ali a Minha Biblioteca. Essa sessão Minha Biblioteca, ela traz alguns títulos, né? Alguns livros que você, quando tiver a oportunidade de ir até uma livraria ou de fazer uma busca pela internet e tiver a vontade de adquirir algum livro diferente, essa sessão mostra um livro que seria interessante para você comprar e ler, tá bom? O nome dessa obra é Zoom, do artista Stvam Baniai, da editora Brinkbook. Por meio de uma fantástica viagem visual, o autor explora diferentes pontos de vista, mostrando que nem tudo é o que parece. Então, existem várias imagens nesse livro, nesse livro Zoom, que aparecem, que são imagens que você acha que é uma coisa, porque ele está com Zoom, mas se você for olhar o todo, você vai ver que não era bem aquilo que estava aparecendo, tá bom? Então, é uma dica de livro para a sua biblioteca, caso você queira comprar algum livro e fala assim, hum, tô afim de comprar um livro, mas não sei que livro comprar. Tá aí uma dica boa, tá bom? E vai falar também um pouquinho sobre isso, do que a gente viu. Se a gente tivesse feito um Zoom nessa fotografia que a gente viu agora, do homem com a tartaruga, se estivesse só o casco ali da tartaruga no Zoom, e a gente não visse o resto, daria para a gente ter noção que o homem estaria segurando, não sei se é um homem ou se é um homem, um homem estaria segurando aquilo ali, e tudo aquilo ali, todo pintadinho? Ou se o Zoom estivesse, por exemplo, no ombro do homem? A gente ia saber que era um homem todo pintadinho, segurando uma tartaruga? Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, às vezes a gente vê só um pedacinho de uma imagem, e quando abre toda a imagem, a gente vê o todo e vê o que realmente ela quis dizer, tá? O que ela mostra ali. E aí, tem ali o Vamos Brincar, que está dizendo assim, o que acha de tirar fotos de partes do corpo em preto e branco usando alguns objetos, tá? Para isso, siga as orientações do professor, depois selecione duas fotos para imprimir e colar no espaço a seguir, que é da próxima página, que é a página 10, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, por exemplo, eu coloco aqui no meu celular uma imagem, uma imagem, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, para eu colocar no lugar do meu rosto. Deixa eu só conferir aqui. Ó, por exemplo, eu pesquiso uma imagem, dá para eu pesquisar uma imagem, dá para eu pegar um caderno, dá para eu pegar uma figura que eu quiser e colocar aqui, quer ver? É uma folha de... Espera lá. Achei. Eu vou pegar uma folha aqui, vou deixar ela bem grandona aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu vou conseguir deixar bem grande. E aí, eu vou tirar uma foto com ela. Quer ver? Como se eu tivesse assim, com uma folha, mas eu tirasse a foto com a folha toda no meu rosto, e preto e branco. Tá? Como se eu fosse o caule e a folha fosse a folha. A folha ficasse assim no meu rosto e eu fosse toda a parte da planta. O ano passado, uns amigos da sala pegaram o caderno, aquele caderno que a gente leva para a escola, e tinha o rosto da Barbie. E tinha uma amiga que tirou a foto com o caderno no rosto e dava a impressão que o rosto era a Barbie, mas o corpo era da amiga. Então, vocês vão criar, tirar fotografias, tá? Do seu corpo. Então, pode ser da mão, né? Essa foto tem que ser preto e branco, tá? Então, pode ser da mão no rosto, pode ser um outro objeto qualquer em outra parte do seu corpo, simulando, então, essa camuflagem, tá? Como se esse objeto fizesse parte do seu corpo, tá bom? E vai tirar, fotografar em preto e branco, ok? E aí, depois eu vou ver o resultado dessas fotografias junto com vocês, e aí façam como vocês acharem melhor, tá bom? E pode ser até com... Eu aqui peguei a folha, a folha no celular, porque eu não tinha uma folha aqui agora, mas eu posso pegar a folha e colocar a folha no meu rosto, posso pegar uma flor e colocar na cabeça como se eu fosse um vaso pra flor, tá? E aí, o que ficar mais camuflado possível no seu corpo, tá bom? Eu espero que vocês consigam fazer. E aí, imprimam e colem nesta página aqui, ó. Nesta página aqui, estão vendo? Tem esse espaço da página 10 toda, vocês vão colar. Não precisa ser duas, tá? Uma só basta. Ali no material, está pedindo pra você selecionar duas fotos e imprimir. Mas pode ser uma foto só e colar aqui nesse espaço, tá bom? Então, façam uma foto com o objeto qualquer que você queira fazer, simulando aí, como se fosse aqui a página 8, uma camuflagem de um objeto junto com o seu corpo, tá? E aí, revele essa foto ou pode imprimir mesmo preto e branco na sua impressora, tá? E coloque aqui nesse espaço da página 10 que na próxima aula eu quero ver todas as fotos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!